Oi gente, tudo bom? Eu sou a Karine do blog Do Sofá e estou aqui hoje para um Do Sofá Ensina. Hoje, com o clima de volta às aulas, nós vamos personalizar a sua agenda, seu caderno, estojinho para colocar seu lápis ou borracha, que também vamos aqui aprender, e marcadores de página. E como vocês viram aí no título, nós vamos ter uma coisinha diferente rolando aqui nesse vídeo hoje e que nós vamos falar um pouquinho mais no final do vídeo. Se você quer aprender a personalizar, como eu fiz aqui, e deixar seu material escolar super estiloso e nada parecido com um dos colegas, sente aí no seu sofá e assista o vídeo. Para fazer o marcador, pegue linhas de ponto cruz, aquelas linhas de artesanato, separe o seu dedo e vá enrolando várias e várias e várias vezes. Retire com cuidado dos dedos e passe por dentro do clipe. Agora você vai juntar os dois lados, dobrando na metade, e enrolar com outro pedaço de linha. Depois você corta o topo das linhas e vai estar pronto o seu marcador. Vamos precisar apenas de spray. Bata o spray na parte de trás da régua e na borracha apenas na capinha dela. Nos dois você vai precisar de passar um verniz. Aqui eu usei o verniz em spray. O lápis, gente, é um caso à parte. Eu pintei ele de preto, já que eu comprei um azul marinho, e depois de dourado. Mas eu não gostei do acabamento. E aí quando eu fui tirar com água a raiz pra poder fazer de novo, eu gostei desse resultado. Ele ficou meio envelhecido e achei lindo. Vou apenas usar a palavra love que usei no caderno com o stencil e bater o spray. Lembra de tampar tudo pra não manchar e não ficar feio. Papel presente, cartolina, spray, tesoura, contact transparente, cola branca, envelope e se você tiver, um perfurador. Mas se não tiver o perfurador, basta um estilete. Tire todo o arame do seu caderno. Bati o caderno em pé bem firme, pra nós fazermos as laterais das folhas ficarem douradas. Corte o papel presente, sobrando uma média de 2 cm pra cada lado, com exceção de onde vai ficar o arame, que não precisa. Com uma fita crepe, faça o padrão que desejar na sua capa. Fiz a palavra love. Pra isso, eu usei um extenso de letras e números. E olha que lindo que ficou, hein, gente? Com o auxílio de uma esponja ou de um paninho, vai bem calmamente tirando o papel e colando o contact. Tenha paciência pra não dar bolha e não ficar feio. Eu pintei a parte de dentro da capa de dourado, pra ficar a borda bem bonitinha quando a gente colar o papel preto. Para a agenda, os únicos itens que nós vamos usar que é diferente do caderno, uma foto sua bem bonita e post-its. Então, repita todo o processo do caderno. É idêntico, não muda nada. Só o padrão, o desenho que você quiser mudar. Cortei a foto do tamanho do plástico e coloquei pra ficar muito mais bonito e organizado, sem ficar parecendo um monte de papel que eu vou colocar ali dentro. Na parte de trás, como tem um elástico, não coube o envelope inteiro. Então, eu dobrei a parte de baixo e resolvido. O material escolar mais lindo do universo. Então, vamos falar deste concurso, gente. Pra participar do concurso é muito fácil. Basta se inscrever no canal e deixar aqui nos comentários uma frase super criativa, dizendo por que você quer ganhar o material escolar personalizado aqui do sofá. No dia 7 de fevereiro, nós voltamos aqui. A gente vai fazer um vídeo bem rapidinho pra poder falar qual foi a frase favorita da gente. E as regras a gente vai deixar aqui no box de informações. Então, leia tudo direitinho. Espero muito que vocês tenham gostado do material novo aí que a gente fez e que algum de vocês vai ganhar. Se vocês curtiram este vídeo, clica aí no joinha pra gente poder saber e tá fazendo outros vídeos cheios de tutoriais pra vocês aí no canal. E se você é novo no nosso canal, não deixe de se inscrever e assistir todos os próximos vídeos. Um beijo!